Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo e tá chegando frio gente, tá chegando outono, aliás o outono já chegou né, e só tristeza agora. As casas estão enfeitadas de Halloween. Então, hoje o vídeo é sugestão do Rafael Silva, ele pediu pra mim fazer um vídeo, ele pediu pra mim fazer um vídeo falando as diferenças entre apartamento, casa e estúdio e basement, essas coisas aí né. Mas antes, se você não é inscrito, já peço pra você se inscrever agora e ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Se você gostar do vídeo, no final você deixa o like aí. Se quiser deixar o like agora, também já agradeço, beleza? Gente, dá só um ligo nessa casa, velho. Que bagulho gigante, mano. É duas casas, né? Você tá louco, é muito grande, velho. Então galera, apartamento é tipo isso daí, ó, uma casa com um monte de... um monte de quartos junto, né? Esse prédio aí também, ó, é de apartamento, tá vendo? São todos apartamentos assim. Agora aquilo ali é uma casa, tá vendo? É uma casa. Ali também são apartamentos, ó. Apartamento aqui é casa. Esse branco aí na frente são apartamentos também. Você alugar uma casa ou um apartamento, o preço vai ser praticamente o mesmo, não tem muita diferença. Casa e apartamento tem muita diferença, pelo menos no preço, né? O que vai mudar é o tipo do... do prédio, né? Da estrutura da casa e... enfim, apartamentos. Tem várias pessoas morando no mesmo lugar, né? Não que na casa não tenha, né? Porque existem casas de uma, duas, três, quatro famílias, né? Que é um em cima da outra, assim, e é a mesma coisa. Vai ter vizinho do mesmo jeito, né? Essa cidade aqui é muito top. Ela chama Low Die. Olha aqueles... aquilo ali chama townhouse, gente. Townhouse é tipo... É várias casas, uma grudada do ladinho da outra, sabe? Olha essas casas aqui, que bonita. Nossa, isso tá maluco, velho. Além de você poder alugar casa ou apartamento, você pode alugar o basement, que normalmente ou ele é no subsolo, ou ele é no primeiro piso, né? Que é nada mais do que um apartamento também, né? Só que os basement, na maioria deles, são apartamentos menores. Normalmente é um quarto só, com um banheiro e a cozinha. E às vezes nem cozinha tem, né? Às vezes é só um quarto e banheiro. Mesma coisa o Eric. O Eric é como se fosse o sótão, né? A parte de cima lá. Que é também o estúdio, o famoso estúdio, né? O estúdio pode ser tanto no basement, quanto no Eric, lá em cima. O que é o estúdio? O estúdio também é... normalmente é só um quarto, junto com cozinha e banheiro, né? Tipo, é um cômodo com o banheiro, sabe? Normalmente são... É... pra uma pessoa ou no máximo duas, né? E ainda assim fica apertado, né? Quanto a preço, eu já falei preço, gente. É... preço de apartamento, basement, essas coisas, tá no meu vídeo. Vou deixar aqui no card, aqui em cima. E na descrição, o vídeo que fala sobre preço de apartamento, né? Nesse vídeo eu tô contando como o meu aluguel aumentou. E os aluguéis em geral do Ironbound, ali naquela região de Newark, aumentaram bastante, né? Então se você quiser ver preço, vai nesse vídeo aqui. Que lá eu tô falando também sobre documentação, enfim. Tudo que precisa pra você alugar, beleza? Olha essas árvores que são tão bonitas. Agora é a época que as folhas caem, fica tudo laranja, fica bonitão. Tá muito bonito esse cemitério aqui, né? Acho que é tudo cemitério da hora. Olha, suas casas são muito top, gente. Eu lembro quando eu tava no Brasil, que eu ficava assistindo o vídeo da galera daqui mostrando as casas. É meio bizarro, né? Você tá aqui agora, tipo... Ainda não caiu a ficha pra mim, tipo, três anos depois. Eu ainda fico besta toda vez que eu venho pra esses bairros assim, falo... Nossa, velho. Deixa aí nos comentários aí se vocês gostam quando eu mostro as casas assim, velho. Eu não sei se é... Eu gostava de ver quando eu tava no Brasil, velho. Tipo, eu ficava besta. Olha quanto carro aqui nessa garagem. Olha, tem uma escola aqui. Olha o enfeite do Halloween aqui, ó. Isso aí é louco, é muito bonito aqui, ó. Outra pergunta que nosso amigo fez também foi... Quanto que você precisa pra você se manter, né? Quanto você precisa ganhar por mês pra você se manter em duas pessoas? Caso ele é a esposa dele, né? Aqui nos Estados Unidos, gente, pra você viver confortavelmente, né? Sem passar dificuldade, você tem que ganhar 100 dólares pelo menos no dia, né? 100 dólares é o mínimo. Abaixo disso você vai tá... Você vai tá, acho que no mesmo patamar do Brasil ali. Só pagando as contas, sabe? Sem se divertir. Sem poder sair, sabe? Emprego aqui também, gente, não tá tão fácil de arrumar. Agora já tamo em outubro. Vai começar o inverno agora. Tamo no outono já. Inclusive eu tô procurando pra mim também, né? Na construção. Mas tá meio complicado. Já liguei pra alguns amigos meus pra ver se tinha trabalho, né? A maioria não tem ou quando tem é trabalho pequeno, sabe? Então é meio complicado essa época do ano pra arrumar trabalho, né? Tanto que eu tô fazendo entrega... Tô fazendo entrega aqui, ó, do Uber. Mas tá uma merda também, né? Tipo... Não tá mais pagando o que tava pagando antes. Aquele vídeo que eu fiz pra vocês de 12 horas lá, ainda ganhei bastante. Caiu muito o valor. Agora trabalhando 12 horas eu tô fazendo 100, 120 no máximo de dinheiro, sabe? Pra não tá mais valendo a pena se trabalhar com isso, né? Eu tô trabalhando pra não... É porque eu tenho que pagar as contas, né? As contas aqui não esperam a gente, né? Então... Quando você chegar aqui você vai ver que você precisa trabalhar sempre, né? As casas estão todas enfeitadas pro Halloween, né? Outubro, né? Tem umas casas aqui que eles capricham, tá ligado? Tipo... Mano, parece que tem um cemitério na frente da casa. Eu vou ver se eu passo na frente de alguma pra mostrar pra vocês que... A galera capricha mesmo no... No enfeite de Halloween. Tchau, tchau.